Gente, primeiro eu queria agradecer esses meus convidados maravilhosos. Olha só esse casal lindo. E olha, teve muita gente que veio comentar. Falaram, ai que legal você trazer os dois. Nossa gente, eu não vi a hora de estar aqui batendo papo com vocês. Já quero deixar bem claro pra todo mundo que é um bate-papo descontraído, leve. Pra gente rir, pra gente trocar informações sobre beleza. Então gente, pode relaxar. Eu sei que é o primeiro, a gente fica tenso, né? Fica um olhando pra cara do outro, que a gente vai falar. Será que às vezes a gente vai soltar alguma, né? Uma pérola, mas tá tudo bem, vamos relaxar. Se quiser, daí a gente pega umas bebidinhas, né? A gente pede umas bebidinhas, né? Mas eu queria também depois fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Mas antes de tudo, eu preciso que vocês se apresentem. Vamos começar pela Yasmin, Donina? Claro, as duas primeiras, né? Ai meu Deus. Pode se apresentar, minha amiga linda, maravilhosa. Bom, pra quem não me conhece, né? Sou esposa do Danilo Prado. Eu tenho 27 anos, eu e o Danilo estamos juntos há 8 anos. Há 3 anos casados. E temos nossa clínica, que é a clínica Prado. Eu faço extensão de cílios, sobrancelha, sou formada em estética. O Danilo, dentista, cirurgião dentista. Você vai deixar me apresentar? Eu esqueci. Ela se empolga. Se empolgou um pouquinho, não tem problema. Enfim, a gente tem uma clínica junto que a gente cuida do embelezamento facial, da mulher, enfim, de tudo. E é isso. E hoje em dia, onde que tá a clínica, amiga? O endereço. Já faço com o pessoal. Aqui em Rio Claro, na Rua 10, Avenida 3 e 5, número 956, Bairro Consolação. Olha! É verdade, né, amigo? É, a gente tá perto. Viu? Inclusive, eu queria até que o Danilo também já aproveitasse. Eu não sei se pode dar spoiler, né? Do quê? Do quê? A gente vai jogar mais pra frente. Vamos deixar todo mundo assistindo até o final agora também. Eu não tô sabendo. Vai, Danilo. Se apresente, por favor. Meu nome é Danilo Prado, eu sou aqui de Rio Claro, eu vou fazer 40 anos agora, em novembro. Como a Yasmin já disse, eu tô com ela casada há 3 anos, mas a gente tá junto há 8 anos. Eu nunca achei que eu fosse casar. Nossa! Nunca achei. Quando eu conheci a Yasmin, como eu sou a mudar minha opinião, e hoje eu sou uma pessoa que eu não consigo viver sem ela. Ai, que lindo isso! Ela mora no meu coração de verdade. E mesmo porque ela é minha sócia e eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar junto com a minha mulher. Nossa, é verdade! E, nossa, foi maravilhoso isso.